Oiê! Eu sou a Dani Guardini e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Hoje eu estou aqui no Brasil e vou mostrar para vocês a casa que a gente fez, o nosso projeto, a nossa casa. É uma casa que a gente fez com muito carinho. Quantos anos fazem que a gente fez essa casa, Adri? Foi em 2011. Construímos ela em 2011 e eu vou mostrar para vocês essa casa. Depois que eu mudei para os Estados Unidos, ela foi alugada. É a primeira vez que eu estou entrando, depois que os inquilinos saíram. Então, ainda tem muitas coisinhas para a gente arrumar, pintar, tem umas coisas de tecido que eles trocaram. Mas enfim, não importa. Vocês vão ver, a casa não está arrumada, a casa não está decorada, mas como eu não sei quando a gente vai voltar aqui, eu não sei se ela está à venda, eu não sei se a gente vai voltar para cá ou não. Eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo a casa não estando arrumada, para mostrar o projeto de arquitetura e mostrar para vocês como pode ser, como é a nossa casa como arquitetos, como a gente projetou, como a gente pensou para a gente viver, para a nossa família viver essa casa que a gente, nossa, fez com muito carinho e eu acho o projeto dela um projeto muito gostoso. A gente curtiu muito essa casa. Então, vou compartilhar a nossa casa hoje com vocês. Vou começar mostrando para vocês a fachada. Gente, eu trouxe do Ceasa no meu carro esse pândalos que já está enorme. A fachada, ela é toda de era, que agora a gente está na fase de inverno, então está bem sequinha. Mas quando está verdinho, a era fica a coisa mais linda, a casa fica inteirinha abraçada pela era. O terreno desse onde a gente construiu, ele tinha um declive bem grande. Não, um declive bem grande e ele termina como se fosse um formato de pits, ele termina um bico lá atrás. Então, a frente é um pouco maior e a parte de trás vai ficando mais fininha. E como a rua era uma curva, a gente seguiu a curva da rua aqui na fachada. Está vendo? Ela segue exatamente a curva da rua. No piso, a gente usou um mosaico português e ele faz tipo um degradê. Está vendo que ele começa aqui todo no cinza escuro e ele vai ficando branquinho lá para dentro. Então, vai mesclando como se fosse um sol picado. E a porta amarela, que a gente ama essa porta amarela. Aliás, tem o batedor de porta que a gente trouxe da China numa viagem. Isso eu acho uma coisa que é legal. E a gente trouxe da China, que eu gosto muito de trazer parte da história para nossa casa. Vamos entrar? Como eu falei, o terreno é um declive. Então, a gente fez ele em níveis, lá embaixo a área social. Aqui a gente sobe para a área dos quartos e tem mais um quarto aqui em Simão. Aqui é a porta de um escritório. Na época que a gente estava fazendo o projeto, meu pai estava doente. Então, eu pensei esse escritório que pudesse ser um apartamentinho para ele também. Se ele precisasse vir a morar com a gente. Infelizmente, isso não precisou acontecer. Então, aqui foi sempre escritório. Aqui tem um futon. Esse futon a gente usou de uma... Essas almofadas estão tudo em cima porque já estava assim. E eu não mexi, né? Esse futon a gente trouxe de uma amostra, de uma Campinas Decor, que a gente fez um home. E era esse futon que a gente tinha usado lá. Aí a gente fez um tablado aqui com gavetas para guardar um monte de coisas. Os álbuns de fotos ficavam aí. E aqui é a parte de escritório, onde toda a família faz lição de casa, as crianças, para a gente trabalhar também, um home office. Mas eles já tinham preparo, que aqui na época que a gente morava tinha uns móveis soltos. Preparo de hidráulica. Caso precisasse virar um apartamento, dava para fazer uma mini copa aqui. Uma piazinha com frigobar. E aqui tem um banheirinho completo. Também podia ser usado. Esse piso, uma vez eu já falei sobre esse piso em algum vídeo, em alguma live, que a gente usou um piso de madeira bem rústico, tá vendo? Era um piso que era da fazenda do meu pai. Então, a gente só fez o corte nele e ele continua com esse ar bem bruto. Eu amo esse piso. As luminarinhas de parede. O guarda-corpo, que eu também falei no vídeo a questão de fazer um orçamento mais reduzido. O guarda-corpo é de ferro, não é de inox, não é de vidro, que encarece. E aí vamos descer. A gente desce a parte de sala de estar com a televisão junto, que eles tiraram a televisão, né? Que era deles. Eles tiraram o tapete, trocaram tecido. Aqui eles mudaram bastante. Aquelas duas poltronas também foram... Foi de uma casa cor, foi do loft Nova York. Nossa casa sempre teve muita coisa que veio de mostras, assim. Aqui a gente deixou a mesa de pingue-pongue. As crianças, Adriano, sempre brincaram muito, sempre jogaram muito. Num primeiro momento, aqui era a parte de churrasqueira. E aí a casa terminava por ali e daí tinha um barrancão lá para baixo, que era gramado. As crianças adoravam brincar, inclusive. E o terreno descia. Depois, depois de uns anos que a gente ia morando, a gente fez uma parte lá embaixo, tipo um salão que pode ser salão de academia, enfim, dá para fazer mil coisas. E a gente fez a parte de churrasqueira, trouxe para lá, fez a piscina, tudo no mesmo nível. E deixou aqui para a mesa de pingue-pongue. Aqui mesa de jantar, a estante ali, a churrasqueira, depois eu vou lá fora. Aqui a cozinha é super integrada com a sala. Como eu gosto de cozinhar, eu sempre gostei de fazer os jantares cozinhando junto com todo mundo, com as crianças. Então, eu estava aqui assistindo televisão, eu estava por perto. Então, a cozinha ficou bem integrada, ela era bem central. Parte de lavanderia, que eu já falei que se eu voltar para cá, eu preciso trazer a máquina de secar para os Estados Unidos, porque aquilo lá é tudo de bom. Então, lavanderia. Aqui era de serviço. A gente fez coberto com vidro ali em cima. Está do jeito que estava. A gente não arrumei nada para mostrar para vocês, tá? Então, a cozinha aqui. Olha o visual para quem está cozinhando, que delícia. Bom, né? Bem bom. Eu vou mostrar a churrasqueira, que eu adoro essa parte da churrasqueira aqui dessa casa. Ficou uma delícia. A piscina também. É bem gostosa. A gente fez tipo raia para... Ali é um espazinho. Parte de tomar sol. Aqui é raia para nadar. E ali é parte de piscininha. E tem um pequeno desnível ali. Então, a gente deixava bem alto e lá embaixo foi feito uma captação de água. Então, a água podia transbordar lá para trás. Nossa. Aqui é a parte de... A gente tampou. Aqui tem um grafite que a Adriana mandou fazer uma vez de presente para mim. Eu já tinha mudado para os Estados Unidos e a gente continuava com a casa. E quando eu cheguei de presente de Natal, tinha um grafite. Eu vou procurar ver se eu acho essa imagem para pôr aqui no vídeo para vocês. Então, a gente não teve coragem. Quando alugou a casa, a gente fez um fechamento de gesso para não perder o grafite. Que ficou a coisa mais linda. Churrasqueira, então, aqui. Todo o balcão refrigerado em inox. Olha como é ótimo, como fica impecável. Mesmo sem tanto cuidado, que não tem ninguém morando agora. Está impecável. Aqui, parte de hortinha. Que é uma delícia. Aqui é parte de descoberto. Porque a gente sempre, quando tinha festas, as coisas, a gente põe uma mesa extra aqui com o brelone. Churrasqueira, que é ótima. Gás. E aqui é armário e refrigerado. A bancada que a gente fez no granito preto. Que, aliás, outro dia também. Eu falei bastante coisa de referência dessa casa. Que a gente colocou granito preto. Que custo-benefício. Ele é super... Se adequa ao orçamento. E fica super bacana também. Para quem não quer... Quem topa uma coisa mais escura, ele fica ótimo. Então, aí vou lá embaixo para mostrar para vocês o terreno. Ah, vou ali na... Porque aqui... Vou mostrar rapidinho. É a parte que eu falei que fez um salão que dá para ser de ginástica. Para as crianças. O Lucas jogava bola. Que ele batia bola ali. Aquele paredão. A piscina a gente fez com as janelas. Então, a hora que... A gente tem várias fotos das crianças dentro da água. Aqui nessa janela. É bem gostoso. E o terreno aqui atrás que é pequenininho. E ele termina num bico. Tá vendo que ele termina bem afunilado lá embaixo. Então, vamos subir. Que eu vou mostrar a parte dos quartos para vocês. Saudade dessa casa. Vontade de arrumar de novo. Voltar para cá. A gente foi muito feliz nessa casa. Olha a era que vem para cá. Ah, eu amo. Amo verde. Amo a casa invadida de verde. Ali também é... Jasmin estrela. Aqui é camélias. Sempre gostei muito de... De encher de planta. Ali é uma jabuticabeira. E esse cantinho aqui é uma entrada. Que quando tinha festa, churrasco. Os amigos das crianças entravam tudo por aqui. Não precisava entrar dentro de casa. Porque a gente estava aqui embaixo. E nem escutava para que as pessoas chegavam. Então, estava todo mundo pela lateral. Essas portas de... Está vendo? De madeira de demolição. Eram também de uma fazenda do meu pai. Era das casinhas de colono. Que a gente desmanchou. Guardamos. E usei essas madeiras aqui. Aqui o lavabo. Também usamos essa... Essa pedra foi de uma... De uma Campinas Decor. Do loft da Cláudia Raia. Ó, 45 graus aqui. As pedrinhas aqui também. Eram do loft da Cláudia Raia. E... Enfim. Ah, o teto. A gente fez esse teto curvo. Que aqui é embaixo da escada. Mas eu não queria ficar assim com cara de que está embaixo da escada. Então, a gente deixou ele com curva. E... Enfim. Lareira. Aqui também usamos a mesma madeira. Essa lareira é a gás. Gosto bastante desse visual. Que a gente consegue ver a... Jabuticabeira. Ver lá fora a piscina. Tudo bem integrado. Está vendo? Ninguém ficava isolado nessa casa. A gente sabia onde estava cada um. Isso eu acho muito bom. Aí subindo... Para cá. Olha que delícia que é para ver daqui. Falo que a gente sempre... É... Via tudo. A casa é bem... Bem ampla. Aqui o quarto dos meninos. O quarto dos meninos. O lado do Lucas para cá. O lado do Matheus para cá. Está vendo? Então eles eram integrados. Não tinha divisão entre o quarto deles. O armário fica aqui. Eu sempre acreditei que quarto é para dormir. Então eu não queria que fosse um quarto grande para ficar no quarto. E... O banheiro dos dois. Dividido aqui. Então um podia tomar banho. O outro podia usar toalete. A pia ficava aberta. Fica. Do lado do Lucas. Tinha uma escrivaninha para ele estudar. Né? Não que ele gostasse muito de estudar. Mas tinha espaço. Pelo menos a desculpa não ia ser essa. Dava para ver a piscina daqui. E ó. Como ele gostava. Parede de escalada no quarto dele. E em cima do quarto dos meninos. A gente fez um mezanino. Em conjunto. Que agora meio que... Está meio que um depósito lá em cima. Mas era um espaço que falavam todos os brinquedos deles. Estavam lá em cima. E aqui por esse lado. Eu subia pela parede escalada. E tem o cano de bombeiro. Para eles descerem. Então era uma diversão. Todos os amigos amavam vir aqui em casa. Para poder descer pelo cano de bombeiro. E do lado do mate. Que já sempre foi o intelectual. Ele queria. Ele pediu para mim. Que ele queria uma estante. Para ele encher de livros. Até lá em cima. Então do lado dele tem a estante. E a escada que dava para subir lá para o piso de cima. Ali é uma saída. Tipo uma parede porta de alçapão. Que é uma saída que sai para a laje. Depois eu vou subir lá na laje. Para vocês verem. Como que dava para entrar por ali. Então. Os crianças curtiram muito. Esse quarto deles. Os meninos ficavam muito juntos. Esse quadro também foi um quadro. Que foi a Carla. Minha cunhada que pintou. Também foi lá para o loft em Nova York. Depois o loft em Nova York. Veio para a nossa casa. Esse aqui. A gente usou na amostra da artefato. Também usamos na amostra da artefato. Depois veio para a nossa casa. Esses daqui foram do restaurante. Jovanete. Que a gente fez para a casa da Coro Campinas. Veio para a nossa casa. Aqui tinha um móvelzinho. Que foi do loft em Nova York. Mas ele acabou indo para minha irmã. Quando a gente alugou a casa. Aqui o nosso quarto. Com a cama. Esse aqui também. Tudo era de loft em Nova York. Não. Loft da celebridade. Da Claudia Hay. Era uma escrivaninha que tinha. E o visual. Adorava acordar aqui. A gente acordava com o sol nascendo. Lá na frente. Muito bom. E em cima. Onde é a churrasqueira. Era para fazer um teto jardim. Que acabamos não finalizando. Daí mudei para os Estados Unidos. Comentei hoje com a Adriana. Falei. Nossa. A gente precisava ter feito. O que no projeto era um jardim ali. Aqui o closet. No meio da Adriana. Então era um closet. Que era passagem para o banheiro. Onde ficava a sapateira. Aqui o banheiro. Eu queria ter banheira. Mas não tinha espaço para fazer banheira. E chuveiro. Então eu fiz a banheira grandona. Com o piso bem retinho. Para não ter perigo de escorregar. E pusar no chuveiro de teto. Então resolveu a questão. E eu consegui ter as duas coisas. No meu banheiro. Era uma coisa que eu queria. Não tinha espaço para fazer. Separados. Para cá. Eu adoro esse acabamentinho. Que parece um tecido. Está vendo? De linho. Deixa eu ver se desse lado com mais luz fica melhor. Não sei se dá para ver muito no vídeo. Ai que saudade que dá gente. Que engraçado. Vou botar aqui. E lá em cima. Era o quarto da princesa. Como o Matheus e o Lucas eram dois meninos mais novos. A Vivi ficou no quarto aqui de cima. Quarto só para ela. Tem essa passarela. Que a gente fez uma passarela de vidro. Olha que legal que ficou. Tinha muita gente que tinha medo de atravessar aqui depois. Eu vou levar vocês para ver. A laje. E aqui o quarto da Vitória. Que tinha esse espaço. Que era espaço de estudo. Maquiagem. E os enfeites e livros dela. Esse papel de parede. Aqui é para a fachada da casa. Tem a palmeira que é enorme ali. Esse papel de parede. Parece um de tecido. Parece uma renda. É bem bonito. E aqui ficavam todos os acessórios dela. Imagina né. Um monte de acessórios. E aqui. O closet dela. E o banheiro. Que daí era com cor de rosa. Fizemos com a pastilhinha aqui na frente. O nicho também com a pastilha. chuveiro de teto. E vou lá fora mostrar para vocês. Como que é. Esse banco. Aliás está no meio do caminho. Que ele ficava mais no cantinho ali. Foi um banco que a gente fez para um canil da Campinas Decor 2005. Primeira amostra que a gente fez de decoração. E olha só. Eu desenhei. Está vendo o formato de. Ele está até enferrujado de ação. Eu desenhei em formato de ossinho. Então a gente cortou várias peças de acrílico igual. Aí eu mandei fazer no serralheiro. Mandei cromar. E aí a gente passou aqui. Passou um. Um tubular arredondado. Está vendo. E depois tinha uns caninhos. Um espaçador. Entre um e outro. Ai que judiação isso aqui fora. Essa é uma peça que eu acho que ficou muito linda. Era do canil. Da. Da Decor. E aqui em cima. Que também era um. Um projeto da gente fazer algo aqui. Fazer um espaço de. 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 Academia. Aqui um. Bangalôzinho. Aqui aquela. Entrada para o mezzanino dos meninos. Porque o visual daqui é muito lindo. Muito lindo. E. E os meninos. As crianças. Curtiram muito. Ah. Tinha festa à noite. Eles ficavam tudo aqui em cima. Muito gostoso. Muito gostoso. A gente aproveitou muito essa casa. Muito mesmo. Só sinto falta das eras. Que está na fase seca. Quando está tudo verdinho. Acho que fica mais bonito ainda. A casa fica toda embrulhada. Com a era. Mostrei tudo lá dentro. Mas esqueci de mostrar. Falei que tinha muita coisa que vem de mostra. As luminárias que a gente usou aqui fora. Foram de uma. Campinas Decor também. Que a gente fez uma garagem. E era uma garagem sustentável. Então a gente usou pneus. Usados para fazer as luminárias. A gente desenhou. E inventou. E daí a gente trouxe. As peças aqui para a nossa casa. E uma outra coisa que eu queria mostrar. Também para vocês. É aquela lateral. Que eu amo essa lateral. Que eu mostrei de lá. De baixo para cá. Mas quando. Tá vendo. Até bananeira. Sempre quis deixar. Eu gosto. Essas madeiras. Que também eram da fazenda do meu pai. São madeiras super resistentes. Que eu gostei. Eu gostei de fazer assim. A divisória. Sabe. Com as madeiras aqui. Eu gosto desse efeito mais rústico. E lá. O verde. Que quando a casa tá. Quando a era tá verde. É a coisa mais linda do mundo. E essa entrada que eu adoro. Muito. Uma casa que a gente amou morar. Bom. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer a nossa casa. É. Tá precisando de um monte de detalhezinhos. Que a gente ainda vai arrumar. Ou a gente. A gente tá vendo o que a gente vai fazer. Porque. A princípio. Continua em Miami. E. Então. Não faz sentido. Ter uma casa desse tamanho. Com os meninos. Já cada um pra um lado. Vitória casada. Mateus. Nós já na faculdade. Então. Estamos agora. Avaliando. Porque emocionalmente. A vontade era de voltar pra casa. Arrumar. Deixar ela toda arrumadinha. Bem linda. Mas é uma casa muito diferente. Do padrão. E eu queria muito compartilhar. Mesmo não estando tudo arrumado. Tendo um monte de coisinha. Fora do lugar. Tá precisando. Fazer a pintura. Enfim. Mas eu queria muito. Muito. Mostrar a nossa casa. Compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. E espero os comentários. Que vocês. Me contem. O que vocês acharam. Da casa. Da nossa casa. E. É isso gente. Muito obrigada. Podem curtir. Se vocês tiverem gostado. Podem se inscrever no canal. Eu sou muito grata. A cada um. Novo inscrito. Que eu ganho. E. Muito obrigada. Até o próximo. E até o próximo. Alegria de favoritos. Legenda por Sônia Ruberti